A música é a vida. Eu acho que nós sem a música éramos uns infelizes. Qual é que é a primeira memória que tens de ti próprio? Começas bem. Minha primeira memória. Acho que é do meu avô. Minha primeira memória é do meu avô. Foi quem me criou nos meus primeiros anos de vida. E agora eu acho que é o meu avô. Porquê que foi tão importante para ti? Porque ele era o homem, na hipótese. Sabes, toda a gente conhece a tua cara, não é? Sabes o que sentes quando entras num sítio? Parece que olham todos para nós. Era assim quando ele entrava, ele não era famoso. Estás a perceber? O homem tinha mesmo aquela presença. Era mesmo um senhor, sempre de fato e gravata. De óculos escuros, mas de ver. Não era mesmo óculos escuros. Era um senhor, aquele homem. Para mim foi o meu pai. A minha mãe teve que vir à vida dela quando eu tinha dez meses. O meu pai estava na vida dele. O meu avô consumiu aquele papel. Até aos meus três anos. Já foi com três anos e pouco que eu então fui viver com a minha mãe. Mas aqueles primeiros anos de vida foi com aquele velhote. Ele foi o meu pai. Ainda hoje aquilo é o meu pai. E está lá em cima e só espera que tenha orgulho. A minha estrela e o meu brilho e a minha fé, quando eu digo muito a minha fé, não é um Deus, não sei se Deus é branco, preto ou amarelo. Percebes? É a minha estrela. É o meu avô que está lá em cima, se calhar a olhar e a guiar-me, como é que eu também de um momento para o outro, não é? Isto acontece. O meu avô sempre me deu amor de pai e mãe e deles todos juntos. Mas minha mãe tinha que se meter bem. Porque andava-se a querer estragar um bocadinho. O meu pai estava já todos estragados, como andou anos e anos. E o pai vai morrer louco. O pai vai morrer louco porque a loucura dele já aceitámos como ele é, ele é mesmo assim e temos é que aceitar. Mas tiveram que me deixar ali para depois... Eu hoje não ia compreender. A minha mãe teve que me deixar com o meu avô para depois conseguir dar uma educação. Porque se não me deixasse ali um ano ou dois, se calhar ia perder os 25. Compreende? Então não condena a minha velhota. As primeiras músicas era tudo a falar para o velho. Era tudo... Olha agora, estou aqui, tu não estás... Pá, coisas assim. A falar da vida da minha mãe, quando me deixou, deixou-me com ele. Mas eram letras que eu... Eu sinto, não é? Porque eu sei a minha história. Mas quem ouvir aquilo, aquilo não tem ponta por onde se pegue, não é? Aquilo não tem nada. Não tem nada do ponto de vista artístico, mas do ponto de vista da tua vida é importante. E tem muita coisa que se lhe diga, exatamente. Foi terapia também? Achas que de certa forma a música ajudou-te a ultrapassar... A música é terapia. Não só para mim que canta, acho também para quem ouve. Acho que é por isso também que muita gente se identifica como se identifica comigo. É mesmo por usarem a minha música como terapia. Há pessoas a chorar, há pessoas a rir, há pessoas a saltar, há pessoas no chão. Portanto, para mim que a escrevo... Claro que é a minha terapia quando estou ali de madrugada a desabafar aquilo tudo. Mas é isso, é um desabafo também. É um desabafo. Tudo o que eu escrevo é desabafo. Eu tenho que viver para conseguir escrever, senão não... Eu tinha ali o meu pilar. Estava habituado a ser menino. Eu não sabia o que era a vida. Percebes? E de um momento para o outro. Toma, agarra, te orienta-te. Compreendes? Então... Vai. Lidai com os tubarões. Não vou ser peixinho, tenho que ser piranha, senão vou morrer. Se não fosse ela não havia peruquinha. Porque eu era um bocadinho pirata. Está a ver? E eu saí de casa novo. Eu saí de casa minha mãe com 17 anos. E há... Por uma história... Que ela, se não fosse ela, não estávamos aqui ainda agora. Digamos que andaste por uns caminhos que não eram muito... Se calhar não são bons, não é? Mas que eram os que andavam na altura. Mas isso também foi circunstância do sítio onde vivias. O que é que tu achas de acontecer nessa altura? Deslumbramento? Porque tu ainda não eras o peruca, eras só o André. Eu já era o peruca. Não era o peruca para toda a gente. Não eras o peruca para toda a gente. Mas ainda não eras conhecido, não é? Não é deslumbramento. Porque eu acho que isso é uma desculpa de quem não tem consciência própria. Eu fazia as coisas que eu queria. Eu sempre fiz o que eu quis e eu faço o que eu quero. Tanto que... Até em relação a outras coisas mais graves... Eu não bebo álcool, por exemplo. Porque não quero. Porque eu não gosto. Não vou pela cabeça dos outros. Então isso não foi um deslumbramento do sítio onde eu estava. Foi mesmo um meio fácil para obter o que eu queria. Quando o corpo cai, a nossa alma vem. O espírito sai, não há mais nada a fazer. Então quando me aconteceu o problema, se a minha mãe não assumisse a responsabilidade eu estava lixado. Vamos lá falar do problema. Houve um problema que tem a ver com negócios que não eram legais e que tu eras puto. Cometeste um erro e podias ter sido preso. É isso? Quanto tempo é que tu poderias ter estado preso? Seis anos. O que eu te ensinei faz a clara aprender. E o que é que aconteceu para tu não estares preso? A minha mãe pagou... Deram-me cinco anos de pena suspensa e uma multa grande que era 12 mil euros que na altura na cabeça de toda a gente eu não ia conseguir pagar porque deram-me um limite de tempo que era... Nunca estaria a mentir que já foi há uns anos. Claro. Se estou a erro ou era oito dias ou era quinze dias úteis. Era um prazo curto. E a minha mãe foi pedir o dinheiro emprestado ao patrão mas trabalhou-me um tempo de bordo. Foram quase dois anos a trabalhar de bordo. Para pagar... Não é que a minha velhota recebia quatrocentos e cinquenta euros por mês ou quinhentos euros. Para pagar 12 mil euros, olha aos meses. O que nos faz alcançar a vitória é a pequena derrota que tivemos. Nunca lhe vou dar o que ela me deu na vida toda. Ela deu-me comer a vida toda mesmo que eu lhe dei. Ouro a milhões não chega, mas... Sabe que as mães não procuram isso. É isso que eu estou a dizer, mas... Tento de recompensar. Estás a ver? Tento de que ela tenha uma vida estável. E não estou a dizer só financeiramente. Estou a dizer também psicologicamente que ela esteja estável. Eu já vi que estás sempre aos beijinhos e das imensos abraços. Beijinhos dou a elas. Vou dar aos outros. Aquelas é que eu dou beijinhos. Estás a ver? Claro. Porque a minha irmã sofria muito. A minha irmã era a mais gordinha. Era tudo. Então eu passava-me também muito na escola. Estás a ver? Eu protegia muito a minha irmã. A Bruna, a Bruna, a Bruna, a Bruna. Eu sou muito para ela. E a Bruna, para mim, antes da Clara nascer, era a Bruna. Compreendo. E como ela passou muito a mal, às vezes parece... Lá está a cabeça de miúdo. Parecia que tinha que fazer nos outros. O que faziam ela? Faziam à minha irmã. Eu isto a ofereci. Eu montei isto e a ofereci à minha irmã. Isto me deu. É meu, mas não é meu. Eu não quero um sentimento. O que isto gera, eu não quero nem nenhum disto. Isto é mesmo para a minha irmã, para aquela miúda que estava ali. A Bruna. Mas é uma conquista nossa. Uma conquista da minha família. Portanto, quiseste que ela também tivesse um negócio para poder... Para não trabalhar para os outros. Para não trabalhar para os outros. Para trabalhar para ela. Não é o trabalhar para os outros ser mau. Não, não. Mas hoje em dia, a realidade da minha irmã, as pessoas são pisadas. Minha irmã estava a trabalhar 14 ou 15 horas dentro de uma cozinha para ganhar 500 ou 600 euros que precisava e trabalhava. Graças a Deus, pá, tive uma oportunidade na vida. Ela colude, também fui honesta e disse-lhe, Bruna, está aqui. Eu não sou o Cristiano Ronaldo. Eu não ganho milhões. Mas por acaso fizeste-me lembrar agora o Cristiano? Porque tem a mesma lógica de apoio e de grande... É família. Nós temos de saber para a família. Para mim não dá. Ou estás numa cama à espera que eu me deite. Tentei, tentaste... Minha pai tinha 5 ou 6 anos. E eu sou baixinho. Então, com 5 ou 6 anos era mesmo muito baixinho. E tropeçava quase na peruca. E fui para o meu bairro, para a Madonna. Cheguei lá todo mascarado, todo armado e um venido. E aí saíram-se com a S do peruca, porque não sabiam pronunciar peruca. Como não sabiam dizia peruca, ficou peruca, peruca, peruca. Olha, ficou. Quando comecei a cantar, cantava para um grupo, como estamos aqui. Era um grupo de amigos. Então cantava para eles, não ia escolher o nome. Ia ser o quê? Ia ser o MC o quê? Pirata das Garaíbas. Peruca, peruca, ficou. Depois já não deu para mudar. Mas muita gente dizia, ui, com esse nome não vai ser. É verdade. Nas rádios e tudo. Ao início. Porque, como todos, ao início falei com o meu agente e tentávamos chegar às rádios. Ninguém queria. E diziam que o nome era um grande impedimento. Hoje em dia, olha, vem atrás da nossa tortura de direita, perguntar se já saiu alguma música nova. As pessoas que me ouvem desde o início até agora, conhecem-me. Não, às vezes... Não, às vezes também. Agora estava em erro, mas... Vou ouvir as músicas que gravei há 3, 4 anos. Eu vejo mesmo, era o que eu vivia. Portanto, quem a ouvir do início até agora vai acompanhar mesmo a minha vida toda. E ninguém acreditava. Ninguém. Mas como é que fizeste? Conta-me lá como é que fizeste. Gravei-me-te no YouTube. Em internet. Mas como é que isso aconteceu? Como é que foi o processo? Tu começaste a pôr quem é que acreditou em ti pela primeira vez? Eu. A dizer-me, André, olha, isto está mesmo a crescer. Precisas de técnicos, precisas disto, precisas daquilo. E eu quando dei por mim tinha uma equipa de 20 ou 30 pessoas. Percebes? Mas nunca quiseste uma editora, ou seja... Não, nem quero. Isso também é lindo. Estou a criar a minha. Também é muito diferente. Ou seja, tu podias e sei que já tiveste abordagens e propostas de todas as editoras grandes. Graças a Deus. E eu agradeço e não estou a deslinhar. Mas não é o que eu quero na minha rede. Tens uma equipa que é quase como se fosse uma família? Porque sinceramente, acho que a editora, o papel que a editora faz, foi o papel que se calhar a sorte me fez. Não sei. Que é dar-me nome e já me dei a mim próprio. Ter concertos. Tenho 100 concertos por ano. Já o ano passado demos 116 concertos. Tivemos o recorde de Portugal. Acho que não preciso de... Vamos ser realistas. Não é cantar pelo dinheiro, mas a editora também não vai agarrar em mim pelos meus lindos olhos. É mesmo pelo dinheiro que eu faço. Para que é que eu vou dar 50 ou 60% do que é meu a alguém? Se posso agarrar em 40 e meter os meus a viver, ainda fico com 60 para mim. Mas que a tua ideia também é sempre essa. Distribui pelos teus. Os meus têm que estar todos a viver. Eu não vou sentir bem como estás-me a ver a mim toda a coisa e vês o outro todo sujo ou sem dinheiro para comer uma carcaça. Isso eu não faço. E também tens muito mais independência assim, não é? No sentido criativo, porque as editoras às vezes dizem, faz assim, faz... Claro, ainda agora não vou falar de nomes porque cada um sabe de si, mas ainda agora tive conhecimento de alguém que teve que deixar... Não quis deixar alguém que tinha por editoras. Eu não deixo. Eu não deixo. A mim ninguém me vai dizer que tem que deixar o meu DJ ou o meu back vocal. Porque eles é que vão ao fim ao cabo, como estavas a dizer, em estúdio, com aquela nossa energia. Eles é que me fazem estar onde a toa. Não são as editoras que só chegam lá para assinar e para ir buscar o que é deles e vão-se embora. Nunca é nada disso. Eu vou criar a minha editora, porque a minha cabeça é diferente. Eu não quero cholar ninguém. Claro que vou ganhar com as pessoas, mas não vou cholar ninguém. Eu vou agarrar pessoas sem nome, não vou agarrar pessoas já cheias de nome. Eu vou agarrar pessoas sem nome, vou tentar ajudá-los a ter nome e vamos criar a nossa turma, a nossa família. E há que criar ali, vá, uma seita. Do bem? Do bem, claro. Uma seita que, vá, em vez de os levar a outros sítios, para se refugiarem na música, estás a ver? Porque se um miúdo, vá, como muitos me veem como aquela coisa, se eu chegar e disser anda que eu ajuto, eles se calhar já não vão querer estar a vender nada ou a roubar nada. E vão-se focar, querem ir para o estúdio e quantos saem da escola, percebe? Cabu flama não, é verdade. Conta-me lá, o que é que aconteceu? Acho que foi também num exame oral e o gajo, que era ler alguma coisa e ele foi dizer que tinha escrito aquilo, que era em crioulo e o professor deu-lhe nota e só depois é que descobriu que aquilo era o refrão da minha música. O hip-hop, há uns anos, também temos de ser realistas. Falamos muito porque éramos muito discriminados, mas também só falávamos porcaria. Verdade. Percebes? A tua vez uma música de hip-hop era só pampão, vou matar toda a gente e uma barra é este e vem cá e corta-te a cabeça. Claro que hoje em dia vou buscar a minha filha à creche dentro do meu carro, eu não quero a minha filha ouvir isso. Então nenhum pai vai querer os filhos a ouvir isso, não é? O hip-hop hoje em dia está mais educacional. Nós como rappers temos sempre a cena de representar uma zona, é o meu bairro, é o meu berço. Mas também foi ali que eu vi muita podridão. Foi ali que eu vi muita coisa que se calhar se não visse não era o que sou, mas se não visse não ia saber o que sei. Estás a ver? Mas também não é bom. Não sei se eu quero que a minha filha saiba o que eu sabia, que idade que tinha. Juntei-me com a mãe da minha filha, com 19 anos. Passado um ano e tal, dois anos, descobri que ia ser pai. E acho que foi aí mesmo que me acalme mais um bocado. Não é dedicar mais à música que eu era dedicado à música, mas comecei a ver mesmo que era mesmo possível viver. Estás a ver? Não é sobreviver, viver da música. Sou amigo da mãe da miúda e vou-lhe ajudar até à morte. Claro que eu vou ter outra mulher num futuro próximo, ao longinho que não sei, mas sei que vou ter outra mulher. Mas eu nunca vou saber, não é? A mãe da minha filha, eu soube que era real, eu não era nada, eu não tinha nada. Não tinha nada. Andava a pé, não tinha uma casa do tamanho da que tenho, vivia dentro de um anexo. Eu não tinha nada. Tudo aquilo eu sei que foi verdadeiro. Eu sei o que ela passou comigo, na minha altura de pirataria, de partirem a casa toda com ela lá dentro. Ela passou por muita coisa. Hoje em dia, se eu posso, ela tenha outro homem, que não tenha outro homem e a vida dela eu vou ajudá-la. Se o homem lhe fizer mal, se calhar vai ter que levar comigo, porque eu sou amigo dela. Já não a desejo como homem e mulher, mas desejo que ela tenha saúde e seja feliz. Seja feliz. Mas é muito bonito o que tu disseste, no fundo tu valorizas muito esse amor, que se calhar foi assim o primeiro grande amor. Foi verdadeiro. A mulher ama-me hoje em dia e se calhar está a ver isto, e sabe que eu não estou a ser hipócrita e se calhar está com o homem ao lado. Eu sei que a mulher me ama, como no fundo se calhar é ela que eu amo. Não, mas a minha vida não dá, percebes? Mas é porque foi aquele teu primeiro amor ou porque foi aquela mulher... Foi o único. Estás a perceber? Foi o único. Eu tinha uma vida instável e ela era a minha estabilidade naquele meio, percebes? Tivemos uma filha bem de cedo, éramos dois meninos e ela tinha a minha idade. Ela era um bocadinho mais nova. E é uma grande mulher nisso. Como mãe, como mulher para mim também foi, eu não soube aproveitar a miúda, percebes? Terebes muito serviço. Mas lá está. Também fui mal porque quis-me separar, mas depois também não deixava a miúda viver durante muito tempo. Foi assim. Mas hoje em dia estou, a minha paz de espírito está bacana. Já consigo mentalizar que tenho que viver a vida dela e a minha. Mas é complicado, não é? É muito complicado. Eu é início quando acabámos a saber que podia estar ali outro homem e arrebentava a minha cabeça toda. Hoje em dia não, está-se bem. Quero que a miúda tenha saúde e seja feliz, porque ela estando bem, a minha filha vai estar sempre bem. Compreendes? E a minha filha é o meu pilar para tudo. Eu não assistia ao nascimento. Eu estava em Espanha, quando a menina nasceu eu estava a cantar. Acabei de cantar, estava a falar com a Lara. E eu pergunto-lhe, então o que é que estás a fazer? E ela diz-me, estou a dar de mamar. Foi assim que eu soube que a minha filha tinha nascido. Não. A sério. Tinha acabado de cantar, era cinco e tal da manhã e eu em Espanha. E o gatão, está tudo bem, o que está a fazer? Estou a dar de mamar. E eu digo, não. E ela dizia, já nasceu. Aí eu meti-me, tentei ir de avião, mas eu na altura não tinha o nome que tenho. Então o dono da festa quis dar para esperto e mandou-me ir de autocarro, não me pagou o avião. Estive quatorze horas no autocarro. Cheguei a Lisboa, era dez para as sete e só podia ver a minha filhinha cascais até às oito. A sério, foi uma correria. Cheguei ao hospital, era para as sete e meia, sete e quarenta. Não estou a dramatizar. Isto pareceu mesmo um filme, é verdade. Estou armado. A minha filha nasceu, vou vê-la. Quando me entero, quando tenho a minha filha ali à minha frente deste tamanho. Meu Deus, não sei explicar. É o único, não sei. Comecei a chorar e a tremer-me todo. Acho que é claro, foi um milagre. Estás a ver? Não sei explicar. Como é que eu faço um álbum que é dedicado a uma criança? Nós somos onze milhões e o álbum tem mais de cem milhões de visualizações. Nós somos onze milhões, percebe? É um milagre, sei lá. Já se passou tudo, hoje eu estou em altas, mas eu já... Eu sou um ganda pai. Não é meu milagre, eu sou um ganda pai. Também tenho vinte e cinco anos, vamos ter calma. Claro. Sou um ganda pai, sou um ganda filho, sou um grande amigo. Hoje em dia para uma mulher eu não presto porque eu não vou sentar agora com vinte e cinco anos. Mas hoje em dia já não passa nada. Eu quero miúdas, vejo-me adulto com a minha família nas estradas. Estar em Espanha a minha filha a nascer e estar a ver como é que vinha para Portugal. Estar a ver as minhas portas fechadas e saber que o homem podia meter dentro de um avião que ele não gostava nada, gastava 70 ou 80 euros. Na altura, para mim, era uma fortuna. Mas eu vendo e hoje em dia vendo as coisas que para ele não era nada. Eu podia meter posto num avião e estava a cair em duas horas. E fez-me estar dentro de um autocarro de 14 ou 15 horas. Quase não via a medo. Mas já me contratou depois disso. A pagar a sério. A sério. Toma lá. É a realidade. Nós para alcançarmos alguma coisa temos que cair, temos que chorar, temos que sofrer. Vou-te explicar. Eu compreendo o que me dizem. Eu compreendo mesmo o que me dizem. Mas vamos lá ser honestos. Há muitos jogadores de futebol que olham a ouvida toda para amar a dona e nunca foi cheirar a coca. Correto? E o Maradona cheira mais coca que um aspirador. Não. É a realidade. Eu não... Eu faço. É a realidade. Eu faço. Mas depois porque é que se focam nisso? Eu não bebo álcool. Eu nunca meti um ácido. Eu nunca... Eu nada. Então estou-me a recriminar. Porque eu faço uma coisa que há juízes a fazer. Há advogados a fazer. Há jogadores da bola a fazer. E preferes não mentir. E prefiro não mentir. Lá está. E eu acho que isto aqui depende do nosso espaço. Nós temos que respeitar o espaço de cada um. E o meu espaço termina onde começa o teu. Mas o meu também começa onde acaba o teu. Portanto eles não querem o meu espaço. Porque eu também não invado o espaço de ninguém. Querias a prova dos nove? Tirei-te a prova de quatro. Tu. Vês que lá fora chove. Ficamos pelo meu quarto. Eu e tu. Tu e eu. Isso eu não me farto. Mete a cabeça para cima que eu sinto o teu cheiro. Eu e tu. Tu e eu. Dentro do buraco. Vais de um lado meu um pouco mais rafeiro. Quero-te fora do sal. Tira-me essa roupa. Falas que eu sou louco e eu sei que adoras. Dizes puxa-me os cabelos e cospe-me a boca. Hoje é tudo meu. Não quer saber das horas mas são um quarto para as seis. Lá vem a tal dica de um quarto para os dois. Sou de tal que tu vens. Se tu é para ir eu vou agora. Não quer saber do depois. Nós e os nossos gerões. É. Veja a tinta do teu corpo. Memo tanto de escuro. E ambos temos razões. Para amaldarmos o passado e pensarmos no futuro. O teu mundo é uma volta e os damos a volta ao mundo. Vou ao fundo do teu corpo. É nele como afundo. Vais ao fundo do meu corpo. É nele que me orgulhas. Hum. Somos a bela e o vagabundo. E debaixo do lençol é contigo como escondo. É contigo como fundo. Fazemos magia em nós. É tronco com tronco. É corpo com corpo. Ambos ficamos loucos. É loucura e sintonia. Eu agarro-te no pescoço. Se a tua pele arrepia. Entras no meu jogo e a regra é não há não. Deixe-te a revirar os olhos. Acontrocer o corpo e entrelaçar as mãos. Porque contigo tudo é fantasia. Dizes que eu sou tudo aquilo que querias. E quando me olhas nos olhos eu sou teu reflexo. Dou a volta ao mundo só por mais um dia. Faz-me sentir aquilo que eu sentia. Porque quando eu te vejo eu só penso em sexo. Porque contigo tudo é fantasia. Dizes que eu sou tudo aquilo que querias. E quando me olhas nos olhos eu sou teu reflexo. Dou a volta ao mundo só por mais um dia. Faz-me sentir aquilo que eu sentia. Porque quando eu te vejo eu só penso em sexo. Parece que ficas hipnotizada. Adoro. Obrigada. Estou a ver a letra ali ao fundo. Obrigada André por ter esta cover. Muito ficha música. Gostar? É. É. É.